O que é preciso entrar em canaço? Conseguimos, parece que o que é a porta? Só uma perna, não é? E é só uma perna Começando O paese africano Fez essa música Brinca todo mundo pra ouvir isso, ó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que que é você pra uma linda? Ouça pra vocês Oh, 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 oh E tá no momento pra vocês como um cabinho Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu quero ouvir você, hein? Que a galera? Ô, oh, oh Aí, o palhaço da manhã Alô resolveu inventar E falou, tô olhando no seu céu Pra tirar que a toque, se tudo bem Não, não chores mais Oh menina, você fica bem quieta Não, não chores mais Você já chora, você já chora Não, não chores mais A voz de você vai Não, não chores mais E agora vai fazer essa luta pra se casar maravilhoso Que tá casado com Deus Vamos falar com o seu romance Que dá pra se casar com oração E toda a conversa Não, não chores mais Não, não chores mais Estar em uma pressa Dependendo do seu romance Você já chora, você já chora Não, não chores mais Antes de vir, você já chora Não, não chores mais Oho Oho Oh-o O que é isso? Aí, pra fazer o sucesso do Brasil E vai estourar um cara na palma em todo o país Tá bom, muito bom O pai do pai vai diferente do brasileiro Eu preciso te ver O pensamento é você Eu não preciso mais beber E nem fumar a cama O tua presença me deu onda Você sentando me na onda O teu sorriso me dá onda Que eu prazer te ver Eu faço de você O pai te ama 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 O pai te ama